O Brasil, as Américas e o Mundo faz parte de uma pesquisa de âmbito latino-americano colaborativa com sede no México chamada Las Américas y el Mundo. O objetivo da pesquisa é captar a opinião do público e das lideranças de diversos países da região sobre temas internacionais e de política externa. O centro da pesquisa é o questionário, um survey, que trata de 13 temas diversos e que se repete a cada quatro anos. Obviamente existem diferenças dentro do público, mas existem algumas convergências com relação a temas importantes que dizem respeito à política externa brasileira. Primeiro, é o papel do Brasil no mundo. Há uma percepção de que o Brasil deve ter uma participação ativa nos negócios internacionais. A opinião pública e os líderes brasileiros são multilateralistas de maneira muito firme e muito clara. Há uma certa ambiguidade com relação ao papel que o Brasil deve exercer na América Latina e na América do Sul, se ele deve liderar ou se ele deve ser apenas um parceiro entre muitos. Há uma atitude muito favorável com relação à vinda de migrantes para o país. E, finalmente, um achado interessante e talvez surpreendente, há um significativo apoio e uma visão muito otimista e favorável com relação à globalização. Os brasileiros são mais favoráveis à globalização quando pensando nos seus impactos sobre mercado de trabalho, sobre as empresas, sobre a economia de maneira geral. De um lado, variáveis ideacionais que estão relacionadas com as ideias, as atitudes mais cosmopolitas do mundo, a aceitação do estrangeiro, a aceitação dos imigrantes, tudo isso afeta de maneira positiva a propensão do indivíduo ser favorável à globalização. Do outro lado, são as explicações econômicas. O que é mais importante são os efeitos sobre emprego e sobre o consumo. Se você colocar uma informação que a globalização aumenta a possibilidade de achar postos de trabalho, isso aumenta o apoio do brasileiro. De uma outra maneira, se você frisar que alguns produtos que o Brasil exporta, eles terão seus preços aumentados, isso diminui o apoio da opinião pública sobre a globalização. Esses resultados apresentados dizem respeito às pesquisas feitas em 2010 e 2014. Nós ainda não temos os resultados do levantamento realizado no começo deste ano. Entretanto, olhando para trás, fica mais ou menos evidente que a política externa atual, que, de alguma maneira, diminui a importância da América Latina na agenda brasileira, que tem uma atitude bastante desfavorável ao multilateralismo e é uma atitude contrária à globalização, vista como resultado de uma espécie de conspiração do mal contra o país, tem muito pouco a ver com a opinião do público e dos líderes, tal como nós pudemos registrá-la no passado. Obrigado. 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 Obrigado.